Em primeiro lugar, o claro objetivo que nós tínhamos com a realização das férias era não só tornar um período de interrupção do ano letivo com muita diversão, um período diferente para os nossos jovens, onde tivesse a oportunidade de fazer novos amigos. Isso foi claramente conseguido e também ao mesmo tempo, obviamente, conseguir transmitir segurança, transmitir também aos pais que as crianças estariam num ambiente seguro, num ambiente divertido e com muita recriação. Penso que todos esses fatores foram cumpridos, conseguimos fazer exatamente os nossos objetivos, apesar, obviamente, de muitas limitações. Foi um ano onde o calor também nos impossibilitou de fazer algumas das coisas que estavam previstas, mas tentamos sempre, da melhor forma possível, com que as crianças chegassem sempre ao final do dia com um sorriso no rosto, que saíssem lá junto de nós, obviamente, com uma felicidade, que transparecesse e que transmitisse isso exatamente aos pais. E penso que isso tudo foi conseguido e penso que estes dois meses foram num ambiente de grande segurança, novamente repito, com muita alegria, muita felicidade, com conjuntos de atividades muito dinâmicas, de forma a que eles pudessem ter um verão completamente diferente. Nós tentamos sempre, já o ano passado tentamos fazer, também abrir o leque, se fosse através de instituições, permitir que várias instituições estivessem juntas crianças para se promoverem, para se apresentarem, instituições públicas e tivemos grandes momentos onde as crianças puderam efetivamente ter conhecimento de outras realidades e sempre, obviamente, com esse objetivo, que foi de enriquecerem também durante um período. Porque as nossas férias tinham uma particularidade mais do que desportivas, nós quisemos sempre que elas fossem muito educacionais e recreativas, fosse um prisma sempre diferente, era o objetivo e foi cumprido exatamente nesse propósito. Tivemos uma grande variedade de atividades, muitas delas circunscritas, obviamente, ao espaço, como já disse, derivado também à temperatura que se fez sentir, mas penso, novamente, o objetivo foi cumprido. Porquê este interesse ou porquê esta preocupação da Junta de Freguesia em proporcionar, assim, umas férias ou permitir que as crianças estejam ocupadas enquanto os pais estão a trabalhar? Isto foi uma necessidade que sentimos o ano anterior. O ano anterior sentimos que, efetivamente, faltava aqui uma solução para os pais e para as crianças, de forma a podermos proporcionar algo que a própria comunidade não estava a conseguir oferecer, que era um tipo de atividades, durante os meses de verão, diferentes do que estavam estipulados, umas férias que não fossem tão desportivas, porque há muitas crianças, como sabemos, que também não têm tanto interesse assim pela parte desportiva e que fosse algo mais recreativo. Nós, o ambiente familiar, foi uma palavra que tentamos esparcer e que tentamos transmitir sempre ao longo destes dois meses e foi isso que tentamos procurar e isso que tentamos encontrar. Fosse uma forma de dar aquela continuidade, por assim dizer, escolar, aquele ambiente mais familiar, um ambiente mais calmo, um ambiente, obviamente, de maior reunião, e tentar automaticamente que as crianças, durante esses dois meses, para além de um conjunto de atividades muito divertidas, por formas muito divertidas, recreativas, que pudessem aprender, mas sempre que conseguíssemos transmitir aquela paz, aquela segurança e, obviamente, ir de encontro, como sempre fazemos em todo tipo de atividades, às necessidades dos pais, principalmente nos pais sentimos a necessidade relativamente aos horários, ou seja, tentamos criar um horário que fosse permissivo para todas as pessoas, ou seja, desde aqueles pais que entram mais cedo para a sua atividade laboral, mesmo assim, mais tarde, como é óbvio, e tentar com esse leque de necessidades dos pais, também ajustar às necessidades dos filhos, os filhos o que é que precisavam, obviamente, é como digo, é um ambiente seguro, um ambiente recreativo diferente, e que se chegassem ao final do dia, porque isto é importante de frisar, felizes. Nós, obviamente, cada vez um pai que está em casa e quando vê uma criança chegar a casa depois de um dia de férias e vê o filho cansado e feliz, temos de nos sentir bastante satisfeitos, porque esse era o objetivo, e penso que foi mais cumprido.